Então vamos lá, o boi é muito bravo, não sei se ele vai deixar nós chegar perto Porque o boizão é grande, top demais e bravo também Então bora ver se o boizão vai deixar nós chegar perto, hein Então vamos lá Alô, moçada do canal, tudo sobre doma, como é que você está? Firme no boi, e no vídeo de hoje, beleza, vocês vão acompanhar o touro, irmão do vingador Que está lá na fazenda, beleza? Mas pra você que é novo em nosso canal no YouTube, seja muito bem-vindo, beleza? Eu me chamo Danilo, se você estiver chegando agora, seja bem-vindo, beleza? Já vai deixando o seu like, inscreva-se em nosso canal no YouTube E ativa o sino para não perder nenhuma notificação, beleza? Toda segunda, toda quarta e toda sexta-feira, às 11 horas, tem vídeo pra vocês aqui no canal, beleza? Então é muito importante, se você estiver chegando no canal agora e não for inscrito Inscreva-se, beleza? E ativa o sino para não perder nada que nós posta aqui no canal E no vídeo de hoje, estamos aqui, ó Olha que só, a Joana é bonita, galera Paramos aqui no meio do caminho só pra gravar pra vocês Que só, a Joana é massa, hein? Ó, vocês verem E, então, vamos partir lá pra Fazenda, beleza? Falta em turno aí, de uns 5km, tá chegando aí pertinho, beleza? Então, bora deixando o like nesse vídeo aí, que assim eu vou estar sabendo que vocês gostam Se você não segue nossa página no Instagram, vai aparecer aí embaixo agora, ó Arroba Tudo Sobre Doma, tudo junto, beleza? Segue nossa página lá, se Deus quiser, quando esse vídeo sair A gente já vai estar com quase 50 mil seguidores, beleza? Link vai estar na descrição e... Bora partir Tamo na motocona aí, beleza? Nossa motoca de vídeo aí Bora partir lá pra cidade, beleza? Pensa no boi, galera, que é bravo Não sei se ele vai deixar nós chegar perto de cavalo, beleza? Então, bora acompanhando o nosso vídeo aí, que tá muito legal, hein? Turma, então, bora certo lá ver o boi Bora ver, certo, o que ele vai fazer Que o boi é muito bravo Vou mostrar o boi a vocês Vocês vão ver que ele parece demais Com o touro vingador, certo? Pra quem não conhece o touro vingador É aquele boi de rodeio, certo? É um boi muito bom de rodeio Só pra quem é fã de rodeio vai saber Então, vamos lá O boi é muito bravo Não sei se ele vai deixar nós chegar perto Porque o boizão é grande, viu? Top demais e bravo também Então, bora ver esse boizão Vai deixar nós chegar perto, hein? Vai, galera, o boizão, hein? 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 Tá do outro lado da cerca Olha aí Se não parece Irmão do touro vingador Hein? O nome dele Ó Ó o boizão, galera, ó Senti acomodado, hein? Ó Galera Esse boi, certo? O nome dele É Lobisomem, certo? Esse título aí Que ela é irmão do vingador Não é irmão do vingador Mas vai saber, né? Porque parece demais, galera Olha pra vocês aí Tá com o boi, não aparece? Bora atrás dele aqui Olha isso aí, galera Olha isso Ó Será o boizão é brabo? Ó Ó Olha isso, turma Olha isso Ó Lobisomem Lobisomem Hein? Lobisomem Olha pra você ver, galera O boizão Tanto que parece O irmão Do touro vingador Ó Aí, turma Pegamos o cavalo aí, ó Chegar perto do monstro Aqui pra vocês verem, ó Ó Ó Ó o monstro aí, ó Olha pra vocês aí, galera Tanto que o bichão Ó Tenta avançar no cavalo, galera Cês viu? Ai, boi Cês viu, galera? Tenta avançar no cavalo aí Tentando investir Ó o bichão Sai, vaca Ó Ó Ó Deixa ele ver, hein, ó Aí, galera Boizão é brabo, hein Ó Cês tão vendo aí, ó Parece que ele tá acompanhando essa vaca Aí, vamos dar uma volta aqui mesmo Ó Cês viram aí, galera Aí depois a turma fala Ah, mas o boi não é brabo Não Cês viram Tentando investir com o cavalo aí E o boizão Parece o vingador, viu O vingador tá na thumb do vídeo aí, certo? Cês vão ver A semelhança Desse boi Pro vingador Tanto que é parecido E esse boi, galera É muito novo Ele tem em torno aí De três anos e pouco, só Ele é novão Aí, ó Hein Ele é novo, galera Ele tem em torno Ai, boi De dois anos Ou de três anos, mais ou menos Ele tá tentando cobrir a vaca Por isso que ele tá enjoado de jeito aí Mas o bichão é brabo, hein Olha, galera O bichão tá aí É, galera O boizão é brabo Como cês viram Não vou ficar estressando ele, não Beleza Agora a gente vai tá ali Fechando o neguinho Quando a gente tá gravando um vídeo Pra vocês, certo? Só que vai sair no próximo vídeo Isso aí Colocando a tralha de boi no neguinho Já vou até adiantar o vídeo Pra vocês aí Beleza Como cês viram O boizão é bonito demais Vai tá aí pra enxertar Certo? Porém, eu acho que Não vamos ficar com ele muito tempo Vamos trocar de boi Vamos pegar um boi melhor Que ele é muito Esse aí não é guzerá, galera Ele é guzolando, certo? Guzerá com holandês Mas o boizão é top, hein Aí, turma Acabei de fechar a onça aí, ó Aí, ó Almoçando aí, ó Acabei de fechar o neguinho Bezerrão tá aí, ó Vai pra vocês verem o bichão Manso, como sempre Certo? Gordo Ó aqui, vocês verem Já tá começando a querer parar a água aqui, já O bichinho tá formando, hein, galera Aí você vê E manso Como sempre Ó Aí sim, hein Vai pra vocês verem Manso, hein Manso de tudo Isso aqui é verdadeiro boi de criança, viu Vai pra vocês verem O boizão tá aí, ó Aí E finalzinho de tarde, galera Toma aí E o bichão tá aí, certo? Certo, galera? A rédea tá até aqui, ó Vamos tá pegando a rédea Vamos pegar ele, beleza? E vamos gravar o próximo vídeo pra vocês Então, mostrado aí Se for o vídeo, beleza? Tomara que vocês tenham gostado Boizão aí Se vocês acharem bonito Deixa nos comentários aí, beleza? Creio que não vai ficar com ele muito tempo Logo vamos passar ele pra frente Porque ele é um boi muito brabo Certo? E ele não é um boi de... Vamos ver, pelo menos, qual cria que vai nascer dele Mas, creio que ele não é um boi muito bom de reprodução Mas, é isso aí Então, mostrado esse foi o vídeo, beleza? Tomara que vocês tenham gostado Tamo em rumo a 50 mil inscritos, beleza? Então, é muito importante Se você tá chegando no nosso canal agora Se inscrever, beleza? Pra ajudar nós a bater essa meta Que se Deus quiser Vamos tá batendo essa meta Até metade do ano, beleza? Tamo aí Cada dia mais empenhado Pra gravar vídeo pra vocês Então, é merecido você se inscrever aí, beleza? Nós estamos correndo atrás dos nossos sonhos Que é realizar essa meta De bater 100 mil inscritos Que é um sonho meu Que eu, desde quando iniciei no YouTube É ser meu sonho, beleza? Então, se você tem seu sonho Não desista, beleza? Então, mostrado esse foi o vídeo Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o nosso vídeo até o final Tudo Sobredoma O canal oficial da Doma Falou, moçada? Aô, moçada do canal Tudo Sobredoma Como é que você está? Firme no boi E no vídeo de hoje, beleza? Vocês vão acompanhar O irmão do boi Touro Vingador Está lá na fazenda, beleza? Pra você que é novo em nosso canal no YouTube Seja muito bem-vindo, beleza? Eu me chamo Danilo Se você estiver chegando agora Já vai deixando o seu like Ativo Você não está perdendo nenhuma notificação Beleza? Tudo Sobredoma O canal oficial da Doma Aqui não tá tudo Aqui é asfalto